E aí rapaz, é daqui a assistir o Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais uma lista pra vocês aqui no canal. Dia das crianças chegando e vamos falar de quê? De jogos que você vai poder jogar com a garotada e vai sair todo mundo feliz. Porque chega dessa parada de vamos jogar jogo ruim só porque é jogo de criança. Tem um monte de jogo bom por aí que você vai se divertir mesmo sendo adulto. Então cola comigo. Mas antes de começar a falar dos jogos, eu quero lembrar o seguinte. Nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por Aftermath e BG e escolher qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. E assim que você escolher o plano, já te coloco na lista do WhatsApp pra bater papo com a gente. E já vai participar dos sorteios que acontecem aqui mensalmente pra quem apoia o canal. Então vai lá no PicPay e fortalece a nossa criação de conteúdo. E eu quero agradecer nossos patrocinadores regulares, a Tavula Games. Essa loja online mirada, onde você vai comprar com toda a tranquilidade do mundo. A Márcia vai embrulhar bonitinho e despachar pra você. A Turnos, que faz bolsas iradas pra você transportar o seu jogo com segurança, com tranquilidade. E tem um sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal. E a Gruna 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir. E deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vale a dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já dá aquele joinha. Se inscreva no canal. Partiu nossa lista de 10 jogos pra jogar com a criançada. Pra começar a lista, eu chamo Arquimedes. Arquimedes é um jogo do mestre Reiner Knysia, que veio pro Brasil pela Dureta Jogos. E que vai estimular o lado matemático das crianças. Você vai chegar ali, você tem que fazer combinações numéricas com as cartas que você tem na mão. De acordo com as operações matemáticas. Vou ser bem sincero, tem muito adulto que passa perrengues nesse jogo. Você pode achar que é meio bobinho, que é de bobeirinha ali o jogo. Mas tem muito adulto que vai passar perrengue, meu irmão. De fazer as operações matemáticas usando as cartas que você tem na mão. Talvez, pra uma criançada um pouco mais nova, abaixo ali dos 5, 6 anos de idade, ele não funcione. Mas eu recomendo já pra quem tem 8, 9, 10 anos de idade. Vai funcionar bacana. Até pra você, né. A proposta desse vídeo, como eu falei lá no início. É de a gente falar sobre jogos que não são bons só pra criançada. Que é bom pro pai, pra mãe, pro tio, né. Pro parente que vai jogar junto com a criança também. Então o Arquimedes, ele cumpre esse papel com maestria. Minha próxima recomendação é o Deus Astrados. O jogo do Alexander Francisco, lançado no Brasil pela TGM, é divertidíssimo, tá. Ele pode, talvez, exigir crianças um pouco mais próximas da adolescência. Precisa criar uns padrões de imagens ali, que podem ser muito confortáveis. Mas que vai garantir a diversão de todo mundo na mesa. Vai. Cada rodada vai ter uns objetivos diferentes. A forma de você montar o seu monstro, né. Pra criançada que gosta muito de bonequinho e tal. Você montar o seu monstro é bem interessante. Então o jogo tem um visual bacana. Tem um gameplay bacana. Que vai atrair não só aquele pai que já tá no ambiente de jogo ali, né. Aquele parente que já tá mais ali ambientado com jogos. Como quem tá de fora. Porque o visual é muito bacana. É muito palatável, assim dizendo. Então eu recomendo pra quem quer dar um jogo bonito. Que vai chamar a atenção na mesa. E que vai ser divertido. Mas a minha dica é. Tem que ser um Pokémon maior de idade. A não ser que você vai jogar com uma criança. Que já consiga reconhecer diferentes imagens diferentes. Pra poder encaixar direito, né. Porque no Deus Astrado, se você não conhece. Tem review no Aftermath. Você monta um monstrinho, né. Com a cabeça, com o tronco, com os pés. E de acordo com a evolução do jogo. Existem configurações que vai ganhar mais pontos. Ou não. Determinada combinação de monstro. Isso é bem bacana. É bem divertido de você poder jogar com a criançada. O próximo da lista é Bandido. É o primeiro dessa lista que é cooperativo. O que eu recomendo de cara pra todo mundo. Inclusive se você for jogar com crianças ali. Com 5, 6 anos de idade. Já vai começar a funcionar. Por quê? Tem muita criança que não consegue lidar com a derrota. Estar perdendo. Talvez não seja bacana pra algumas crianças. No Bandido ele é cooperativo. Todo mundo se ajuda. E você implementa essa coisa na criança. Do lance de entender que nem todo jogo é pra se ganhar sozinho. Você precisa ganhar em equipe. Então você joga um jogo. E vai até 4 pessoas. Talvez esse seja o único ponto negativo do Bandido. Ele poderia caber mais pessoas. Ser mais divertido. Mas ele vai de 1 a 4 pessoas. As partidas são muito rápidas. Então você vai jogar várias vezes. E vai treinar. Esse sistema cooperativo com as crianças. E sem contar que é muito divertido. Você tem que fechar os caminhos ali. Pra não deixar o Bandido fugir. Então força a criançada a prestar atenção. Entender o que está acontecendo. E respeitar as regras de encaixe. Os padrões de encaixe do jogo ali. Então já joguei com a criançada. Tanto na faixa dos 6 anos. Como na faixa dos 9. Até pré-adolescente. Cara. De 13, 14 anos. E funcionou perfeitamente. Foi muito boa a experiência. Todo mundo se divertiu. Eu não tenho um ponto negativo. Jogando Bandido. Com crianças e pré-adolescentes. Então é só sucesso. Corre. Cai dentro. É uma caixinha pequenininha. É um jogo barato. E que vai ter um resultado absurdamente bom. Entre a criançada. O próximo da lista é o The Mind. Lançado no Brasil pela Galápagos. É um jogo de 2 a 4 jogadores. E ele faz uma parada. Ele desenvolve uma forma de comunicação não verbal. Isso é completamente novo para a criança. Geralmente a criança está sempre falando muito. Gesticulando. E nesse jogo. Você precisa se comunicar. Sem falar. Qual o número que você tem na mão. Ou qual o número que você vai jogar. Então você tem que ficar naquela. Se você quebrar a sequência. Todo mundo perde. Então é um outro jogo cooperativo. E que explora. Esse sentido da comunicação não verbal. Eu acho sensacional. Não só o The Mind. Como eu penso. Que essa mecânica deveria ser. Incluída. Em outros jogos de tabuleiro. Seria bem maneiro. Ter essa mecânica de comunicação não verbal. Em outros jogos. Então você. Que quer desenvolver. Uma nova forma de se comunicar com as crianças. E explicar uma nova forma de se comunicar. Pega o The Mind. Que vai ser sucesso. É uma caixa pequenininha. Um preço bem honesto. E que vai funcionar muito bem na criançada. O próximo jogo da lista. É o Dino Escape. Mais um jogo da TGM. Do Eduardo Andrade. E que ele já vem com uma mecânica. Que já pode ser conhecida da criançada. Que é a colocação de peças. Se a criança já jogou dominó. O Dino Escape já tem essa mecânica lá dentro. Que você precisa respeitar os padrões. Para encaixar as pecinhas uma da outra. E para mim a vantagem absurda. É que tem dinossauro. A criançada é maluca por dinossauro. E você tem que fugir com o seu dinossauro. Da explosão do vulcão. A lava vem vindo. E tu vai metendo ele no pé. Com o dinossauro. Eu acho isso sensacional. Nas partidas que eu joguei. Teve vencedores. Mas os perdedores não pegaram fogo. Talvez pode ser meio complicado. Para a criança. Ela viu o dinossauro dela pegando fogo. Mas enfim. Para mim vale a pena. Pela temática do jogo. Pelas mecânicas que o jogo tem. Pela atenção que ele dá. Ele não vai ser um cooperativo. Você pode evitar ali. Quando jogar com uma criançada. De dar a pernada nas crianças. Porque você tem um pouquinho de interação entre os jogadores. Mas para mim a temática. Ganha o coração da molecada. Você falar que você vai ser um dinossauro. Que tem que fugir da explosão de um vulcão. Encaixando as pecinhas e movendo o dinossauro. Vai ser sensacional. Para mim é só sucesso. De Inescape. Entre os que eu estou falando. Acho que junto com o bandido. Ele seria a obrigação na coleção. De quem tem criança em casa. O próximo da lista é o Marrakech. Um dos jogos abstratos mais aclamados do mundo. Chegou agora na nossa versão nacional. Pela Conclave. E muita gente pode olhar para ele. E achar assim. Mas ele é jogo para criança Fabrício. O indicativo dele é que de 6 mais anos. Já dá para jogar. Já joguei com pré-adolescente. Com criança. Com gente mais nova. Com gente com mais idade. E Marrakech foi puro sucesso. A mecânica de rolar dado. Ela é familiar. Para a criançada que está ali. Você mover ali o vendedor. Colocar os tapetes. A única coisa que pode ser um pouco complicada no início. É a criança entender. A colocação do tapete. De forma a sacanear os outros amiguinhos. Talvez elas não tenham essa maldade. Eu posso também estar subestimando a criançada de hoje em dia. Que está com sangue nos olhos. Mas enfim. Esse pode ser um ponto que possa não ser tão claro para a criança. De colocar o tapete sacaneando o amiguinho. Mas o resto vai ser sucesso. Além de ser um jogo lindo. Os tapetinhos. O bonequinho. O resultado final da mesa. Fica muito bonito. E muita gente às vezes não acha que é para jogar para a criança. Porque ele é um abstrato bem famoso no mundo. Ele teve um reprint agora depois de anos. Sem estar no mercado. Mas ele vai funcionar muito bem. Com a criançada. E com os teus amigos tarja preta também. Se tu tiver um grupo regular semanal. De jogar jogos pesados. Mas a Raquel funciona também. Então é um jogo que vai agradar tanto. Papai, mamãe, titio. Família toda. E a criançada que quer jogar um jogo de tabuleiro. Seguindo com a lista. Maze Escape. De todos os jogos que eu falei até agora. O Maze Escape é o único que é solitaire. É um jogo para jogar sozinho. E eu gostei muito dele. Ele lembra muito. Uma brincadeira que tinha nos jornais de antigamente. De você vir com a canetinha para seguir o caminho do labirinto e tal. Só que esse é em 3D. Você abre um livro. E vai de uma página para outra. Vira uma página, vira outra. É bem bacana. É bem interessante. Ele pode não funcionar com as crianças mais novas. Na casa dos 5 ou 6 anos. Que pode querer sair rabiscando tudo. Mas de 8 ou 9 anos para cima. Vai ser sucesso. Ele é desafiador. Ele não é bobo. Essa brincadeira do jornal. Que veio no jornal de domingo. Ela era meio bobinha de você conseguir sair e tal. O Maze Escape não é. Já tem uma outra qualidade. Ele foi lançado no Brasil pela Devir. É um jogo que a gente vê poucas pessoas falando sobre ele. Mas para mim. Eu joguei solo. A gente não sabe o que eu penso com relação aos jogos solos. Mas eu fiz uma viagem. Me levei para a praia. Pô. Sempre na praia. Na cadeirinha. Na área ali. Fui. Joguei. E foi sucesso. Tá. E garanto para você que vai ser sucesso com a criançada também. Que gosta de uns desafios assim. Um pouquinho mais tensos. Você tem que ir de uma página para outra. Ele não é tão linear assim. Mas você pega um caminho. É bloqueado. Tem que voltar tudo. Então a criança que tiver um pouco de paciência. E gostar de desafio. Maze Escape vai ser sucesso. O próximo da lista. Código secreto. É um dos meus jogos preferidos de Pire Game. Jogos festivos. E recentemente eu testei ele com adolescentes e crianças. E foi um sucesso absurdo. Porque pelo tempo de vivência que eles tem no mundo. Pelo vocabulário que eles tem. A forma como eles enxergam o jogo. É diferente da nossa. E é muito maneiro. Foi uma baita experiência. Deu já adulto. Velho. Jogando com a criançada. E ver outras formas de pensar. E funcionou bem. Então se você tiver um grupo grande de crianças. O código secreto não tem limite de jogadores. A ficha dele fala até outros jogadores. Mas tu pode pegar. Pega uma galera metade para um lado. Metade para o outro. E vamos jogar o código secreto. É bem maneiro. É bem gostoso. De jogar e ver essa forma como as crianças se relacionam com as palavras. Com o entendimento das palavras. Que são completamente diferentes dos nossos. Sensacional. É um jogo que eu não esperava ter. Tanto que no meu top 10 anterior eu não falo sobre ele. E eu tenho ele aqui em casa. Eu na sorte peguei e botei na mochila em uma viagem com meus sobrinhos. Botei para jogar e foi sucesso. Beleza? Foi sucesso total. E mais um jogo dessa lista. Que não é exclusivo para a criançada. Vai funcionar ali com a galera mais adulta também. O penúltimo da lista. Dragon Mino. É um jogo que está chegando agora pela Paper Games. E o que ele é? Ele é a versão daquela coleção do King Domino. Para a criançada. Com dragõezinhos para você poder cuidar. Eu, o Senhor Nogueiro, recomendei o King Domino. Nas edições antigas. Ele é um jogo bem bacana para a criançada. Só que talvez o grafismo dele. A forma de pontuar dele. Não seja muito palatável para as crianças. E o Dragon Mino. Ele vem consertar isso. Ele vem com o foco de ser um jogo para a criançada. Para fazer a criançada ser feliz. E para aquele adulto. Que já conhece a família King Domino. Jogou Queen. Jogou King. Jogou Queen. E jogou King Domino Origins. Vai brilhar no Dragon Mino. Eu tenho todos eles aqui. A Paper Games sempre manda para a gente. E eu sou muito feliz com o resultado que ele tem. É muito bom ver o Bruno Catala. Que é um baita designer mundial. De jogos de tabuleiro. Fazendo um jogo bom para a criançada. E que vai funcionar bem. Para a galera mais adulta. Para os adultos. Então o Dragon Mino vem aí também como um jogo. Que eu acho que é obrigação ter na coleção. Para atender todos os níveis de idade. Todas as camadas etárias. Assim falando. Para terminar essa lista. Floresta Encantada. Um clássico nacional. Que você nem sabe que existe. Do André Sates. Junto com o Halaban. E a Silvia Sates. Que é a esposa do Halaban. E a irmã do André. Cara. Floresta Encantada. Das antigas. Reprente agora. Uma reformulação dele. Feita pela Doleta Jogos. Sensacional. Tem que ter na coleção. Ah, não tem a criança em casa. Não tem nada. Tem que ter na coleção. Porque é um clássico. Do designer brasileiro. Halaban. Um dos maiores nomes. Do designer nacional. Trazendo de volta o jogo dele. Das antigas. E que é focado em criança. O grafismo. A parte gráfica toda dele. As mecânicas. Eles ajudam a criança a curtir. E ele possui modos avançados. Olha que parada irada. O Halaban já preparou assim. Falou. Meu irmão. Vamos fazer aqui uma coisinha. Que vai funcionar bem para a criançada. Mas a gente mete uns modos avançados. Para quem. Já é mais velhinho. Já tem um pouquinho mais de intimidade com os jogos. Se divirta também. Então. É mais um jogo. Que é obrigação ter na coleção. Não só por causa da criançada. Mas por causa de você. Gamer. Que está acostumado a jogar. E não dá moral. Para quem faz jogo no Brasil. Para os designers nacionais. Tem esse jogo na sua coleção. Ele vale muito a pena. Vai servir para tu jogar com a tua criançada. E se divertir com seus amigos mais hardcore. Então rapaziada. É isso aí. Espero que vocês tenham curtido a lista. Que essa lista tenha ajudado a vocês. A escolher os jogos aí. Está chegando em dia das crianças. Comprar um jogo para a criançada. Ou escolher um jogo para se divertir com a criançada nas festas. Enfim. Espero ter iluminado o seu caminho por relação a isso. Se você é novo por aqui. Se inscreva no canal. Dá aquele joinha. Compartilha para ajudar a divulgação. Beijão. Um forte abraço. Até mais.